Estamos em pleno mar Finalmente as pessoas vão cantar o navio negreiro De repente se divertindo, dançando, ela vai estar ouvindo isso daqui Isso que vai tocar ela de uma forma diferente dessa coisa que fazem nas escolas Castro Alves está vivo eternamente porque a mensagem dele é eterna A liberdade é eterna O que eu vivo é o que eu canto, o que eu escrevo é o que eu sinto mesmo Rumos, segunda, onze e meia da noite O que eu vivo é o que eu faço?